Vamos estudar a nossa Bíblia, vamos abrir a Palavra de Deus e ter esse encontro com Ele. A história que a gente vai ler juntos hoje é tirada de Marcos, capítulo 8. Então vocês podem abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 8. Uma outra coisa importante, e eu vou aproveitar para dar uma outra dica de leitura da Bíblia, é que quando a gente lê, a gente tem sempre que prestar atenção no contexto das histórias. No contexto, cada história constrói as suas ideias, unindo ideias e temas que estão em histórias similares. Quando a gente pega, por exemplo, o capítulo 8, a gente percebe que ele começa contando a história da multiplicação de pães e peixes. Que é, acho que, a segunda vez que Jesus faz esse milagre. Ele alimenta aquela multidão, aquela multidão se admira dele. E a gente vê o grande sinal de Jesus. E esse é o cenário que abre para as conversas que vão acontecer e que são tão importantes dentro desse capítulo 8. A pergunta que Jesus faz para os seus discípulos, dizendo, quem vocês pensam que eu sou? Que dizem vocês que eu sou? Que dizem os homens que eu sou? É uma pergunta que a gente vai responder pensando em como é o Messias. E qual é a nossa expectativa de quem é o Messias. E essa história da multiplicação de peixes começa a preparar o terreno para isso. Um dos trabalhos de Jesus, uma característica da missão dele, foi apresentar quem era o Messias para um povo que esperava um Messias muito específico. O Messias que as pessoas esperavam eram o Messias que viria trazendo uma vitória militar e libertando o povo da Judéia dos romanos. A gente percebe que na outra, em particular no livro de João, quando a gente vê a multiplicação de pães e peixes que acontece a primeira vez, a reação da multidão é tomar Jesus e fazer dele rei à força. Essa reação está ligada à multiplicação de pães e peixes porque as pessoas, nessa época, faziam guerra de cerco. Os soldados romanos cercavam as cidades que eles queriam conquistar e ficavam lá até que a comida da cidade acabasse completamente e então as pessoas abririam as portas. Era a forma prática mais comum da guerra naquela época. Mas se eles tivessem um rei que pudesse multiplicar a comida, a comida jamais se acabaria dentro da cidade. Então Jesus é o rei perfeito. Só que esse rei, esse rei militar, esse rei que vem libertar somente um povo, uma província dos romanos, não é o plano de Deus, não é o Messias de Deus. O Messias de Deus veio para morrer no nosso lugar, para salvar não somente um povo, mas um universo inteiro da presença do mal. Então os planos de Deus são muito maiores e às vezes muito mais difíceis de se concretizar. Esse Messias precisava sofrer, mas as pessoas estavam procurando e aguardando um Messias vitorioso. A recontagem dessa história aqui, então, já começa a jogar esse exemplo do Messias que se esperava e nos lembra desse momento e dessa expectativa, da esperança que eles têm no Messias que nunca mais ia deixar a comida acabar. Logo em seguida, vem um diálogo entre Jesus e os fariseus, que põe-se a discutir com ele, a partir do verso 11, pedindo-lhe um sinal do céu. Para nós que acabamos de ler essa história, o grande sinal da multiplicação de pães e peixes não foi suficiente. Só que os fariseus não estão pedindo que Jesus demonstre os sinais novamente que ele já tem feito. Os fariseus querem que ele prove que ele é o Messias. Então, de novo, a gente só vai acreditar se você provar. Mostra um sinal. Prova que você é quem estão pensando que você é. É tudo muito velado. Ninguém chama ele de Messias diretamente. Então, a ideia de mostra para a gente quem você é e prova que nega completamente a fé. E aí que entra, como eu mencionei há pouco, todas as histórias do Antigo Testamento ensinavam as pessoas de Israel a reconhecer o Messias quando ele viesse. Eles estavam prontos. Eles sabiam o tempo. E eles poderiam reconhecer os sinais que Jesus estava dando, não os sinais que eles queriam. Era pela falta de fé deles que eles pediam provas. Provas para confirmar uma verdade que eles não estavam dispostos a aceitar. Então, Jesus diz exatamente a esta geração não se lhe dará sinal algum. Então, Jesus se recusa a provar que ele é quem ele está pregando o ser. E ele não está pregando só com palavras, mas mostrando através dos seus atos como ele representa tudo o que o Antigo Testamento apresentou para eles e preparou eles para aceitarem. Mas eles não estão preparados para receber tudo o que o Antigo Testamento preparou. Eles estão se concentrando numa única característica. Um rei militarmente vitorioso. Jesus fica extremamente triste com essa conversa e quando ele entra no barco com os seus discípulos ele está pesado. A gente percebe isso. E ele previne os seus discípulos dizendo olha só, guardai-vos do fermento dos fariseus. O fermento é a influência. Aquela influência que um pouquinho só já contamina a massa toda, já se espalha para a massa toda. Ele queria que os seus discípulos não pensassem como as pessoas do mundo estavam pensando, como os fariseus estavam pensando. Eles precisavam compreender as coisas como Jesus estava apresentando. Muitas vezes a gente entra em conflito entre o que a gente espera que as coisas vão ser ou o que a gente acha que deve ser com o que realmente é. E às vezes, até nossa perspectiva de Deus e do que Deus faz, a gente tenta encaixar nesse molde. Então, se Deus age fora do que eu espero que Ele vai agir, nasce uma dúvida no meu coração. Mas era Deus mesmo? Ou sou eu que não estou reconhecendo? O Messias, como eles mesmos diziam, mas o Messias vai quebrar o sábado? Sem perceber que quem estava quebrando o sábado eram eles. Então, essa perspectiva que às vezes a gente traz tanto para a nossa leitura da Bíblia quanto para a nossa visão de Deus e do que Deus é. Aqui continua. Quando os discípulos confundem o que Jesus está falando com a falta de pão, eles fazem uma confusão com um grande milagre que acabou de acontecer e não perceber em quantos aspectos eles são, sim, influenciados pelos pensamentos da sua época, pelos pensamentos dos fariseus. Eles começam a se preocupar com o pão e a resposta de Jesus é vocês ainda não entenderam? Vocês têm o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes. E tendo ouvidos, não ouvis. E ele faz aqui uma referência à cegueira e à surdez. São surdos e não ouvem o que Deus está tentando ensinar. São cegos e não veem os sinais que Jesus está dando. Não os sinais que os outros querem que ele dê. E aí a gente volta para essa questão de contexto. Porque o final do capítulo 7, curiosamente, tem a cura de um surdo e gago. Então você vê, aquele Jesus que quer abrir os olhos e os ouvidos dos discípulos sai por toda a província da Palestina abrindo os olhos e os ouvidos físicos das pessoas que estão enfermas. E olha só, é mais fácil abrir os olhos de um cego e é mais fácil abrir os ouvidos de um surdo do que convencer aqueles que estavam agora firmes e dispostos no seu caminho. Aquele que andou naquela rota há tanto tempo, que ela está tão fixa e fez um buraco que virou um trilho. Ele não consegue nem sequer se desviar mais daquele caminho. E ele fala assim, vocês já viram tantos sinais e vocês ainda não compreendem. E eu falei do surdo antes e agora vem um cego. Então logo a seguir, a partir do verso 22, eles chegam em Bethsaida e trazem a Jesus um cego. Jesus cura de maneira curiosa em duas etapas. Jesus não precisa curar ninguém em duas etapas. Ele tem o poder de dizer uma palavra e aquela pessoa ser curada. Mas com esse cego, ele leva ele para fora da aldeia e ele pega esse cego e toca com saliva nos olhos dele e pergunta, você está vendo? E o cego diz assim, olha, eu estou vendo mais ou menos. Eu vejo os homens como se fossem árvores. E aí Jesus toca nele mais uma vez. E aí ele começa a ver claramente. E olha a maneira, olha a frase. E tudo distinguia de modo perfeito. Agora, comparem o simbolismo da ação de Jesus com o simbolismo atrelado à cegueira dos discípulos. Os discípulos conseguem ver um pouco melhor do que os fariseus. Mas eles ainda não estão distinguindo as coisas perfeitamente. Mas Jesus promete, através dos seus atos de cura, que a cegueira espiritual também será dissipada. Logo depois desta cura, em duas etapas, a gente vê Jesus caminhando com os discípulos. E eles estão no caminho. E no caminho, eles estão conversando e Jesus está tentando, mais uma vez, abrir os olhos espirituais deles. E aí que Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? E ele pergunta para eles, mas vós, quem dizeis vós que eu sou? E é nesse momento que Pedro responde com toda confiança, tu és o Cristo. Jesus não responde dizendo, sim, você acertou. Jesus diz, cuidado com essa resposta. Não conta para ninguém. Por que Jesus diz isso? Jesus sabe que as pessoas ainda não sabem o que significa ser o Cristo. mas agora que os discípulos sabem que ele é o Cristo, ele diz, ou então, como a gente lê no verso 31, começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, mas que depois de três dias ressuscitasse. Ao ouvir a palavra Cristo deles, ele diz, eu preciso explicar para eles o que é o Cristo, porque eles ainda não entenderam o que é o Cristo. E exatamente, no momento que a gente acha, nossa, quando Pedro fala isso, então realmente representa o momento em que os olhos deles são abertos e ele enxerga perfeitamente? Não. Porque na hora que Jesus descreve o que o Cristo tem que passar, Pedro rejeita a informação e diz para ele, não, você não fala essas coisas que ele estava dizendo tão claramente. E aí Jesus diz a Pedro, talvez as palavras mais duras que ele tenha falado para alguém nas escrituras, arreda Satanás. Você não está pensando nas coisas de Deus e sim na dos homens. A nossa percepção de quem Deus é, a nossa descrição de quem Jesus é e como a gente vive a nossa vida vai refletir para as pessoas se a gente conhece ou não esse Deus. A rejeição de quem o Messias era, era consequência de uma expectativa de quem o Messias deveria ser. A gente não pode colocar Deus num molde ou numa caixinha. Ele não cabe. Ele vai sempre superar as nossas expectativas. Ele vai sempre nos surpreender. E a gente tem que estar disposto a conhecer Deus e Jesus como eles são, não como a gente espera que eles sejam. Essa conversa de Jesus com seus discípulos é repetida três vezes, uma em cada capítulo do centro do livro de Marcos. Oito, nove e dez. No capítulo oito ele diz mais uma vez, é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos dos homens. Eu estou lendo o capítulo nove verso trinta e um. O matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Será que agora eles entenderam? Não. Porque a resposta é silêncio. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. então eles não perguntaram nada. Não há uma compreensão, mesmo Jesus repetindo claramente o trabalho do Messias. E ainda mais uma vez, em um momento também muito interessante e ligado à cura de mais um cego. Nesse momento, ele diz novamente, estamos no capítulo dez, abre lá no verso trinta e dois, e Jesus começa novamente dizer para eles o que vai acontecer. No verso trinta e três, ele diz, eis que subimos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo a morte e o entregarão aos gentios, a um descarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de três dias, ressuscitará. Será que na terceira vez os olhos dos discípulos estão abertos? Olha o que acontece no seguinte verso, que é praticamente um choque para quem está lendo devagar. Se aproximaram dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele perguntou, o que quereis que vos faça? responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Imagina a tristeza de Jesus ao dizer o sofrimento que ele vai passar, representar para eles tantas vezes a missão real do Messias e eles não conseguirem entender. E no momento em que eles podiam ter pedido qualquer coisa para Jesus, que quereis que vos faça? eles pedem uma coisa que eles nem sequer sabem o que é. Aí chega essa cura do cego que é a cura do cego de Jericó, que fica chamando Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Chamar Jesus de filho de Davi também era uma maneira de dizer Jesus, Messias, tem piedade de mim. então esse cego de uma certa forma confessa que Jesus é o Messias. E quando Jesus chega perto dele, ele pergunta para ele a mesma coisa que ele tinha perguntado para Tiago e João. E no verso 51 ele diz que queres que eu te faça? As mesmas palavras. E ele diz para Jesus mestre, eu quero ver. eu acho que a lição final e a lição mais importante nessas histórias é a gente quer realmente ver o que Jesus quer que a gente veja? A gente está pronto para a missão que é a missão do Messias? Estamos prontos a seguir Jesus aonde quer que for? Se a gente está pronto, a gente vai sempre responder para Jesus eu quero ver, eu quero ver as coisas como Jesus vê, eu quero ver as pessoas como Jesus vê e eu estou disposto a aceitar o sofrimento que vem conseguir Jesus de perto, tomar a minha cruz e ir. O Messias que você segue é o Messias Cristo? Você está seguindo quem ele é ou quem você acha que ele é? Você está disposto a ver? Vamos orar? Vamos pedir para que Jesus abra os nossos olhos para que a gente possa realmente ver. Oremos. Senhor, nosso maravilhoso Deus, o Deus que tem o poder de abrir os olhos dos cegos na terra e os olhos espirituais que através do teu santo poder do teu espírito você abra os nossos olhos que você coloque na nossa frente quem Cristo realmente é e que possamos seguir o Cristo verdadeiro sem medo sem medo do sofrimento que vem consegui-lo sem medo de ser diferente do que a gente esperava seguindo a cada passo do caminho e que possamos ser instrumentos teus nessa terra para trazer a tua glória às pessoas à nossa volta em nome de Jesus amém que vem e que vem